Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Mabcast, um podcast produzido pela divisão de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Okuhara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria empresa através de nossos especialistas e convidados. Este é um episódio especial em comemoração aos 100 anos da Mitsubishi Electric, no qual falaremos sobre a história da companhia, assim como a nova filosofia que olha para os próximos 100 anos. Então, fiquem ligados, pois o quinto episódio do Mabcast já vai começar. Para falar sobre os 100 anos da Mitsubishi Electric, convidamos o colaborador com mais tempo de casa, Thiago Turcato, coordenador do suporte técnico, além do nosso vice-presidente Fabiano Lourenço. Vamos começar com o Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Pedro. E você? Obrigado pela oportunidade. Tudo bem também. Na sua primeira participação aqui no Mabcast, no episódio sobre carreiras, você comentou que tem 20 anos de Mitsubishi Electric. Diante disso e também do centenário da companhia, qual a sua sensação em fazer parte dessa história? É, muito orgulho, né? Você fazer parte de uma empresa que a marca traz a excelência, a qualidade. E nesses 20 anos, desde o início, quando eu comecei, eu me lembro muito bem que nós trouxemos produtos para o mercado nacional que até então não existiam. Então a gente trouxe os micro PLCs, a gente levava para os clientes, os clientes ficavam espantados de ver como um PLC tão compacto era tão poderoso, né? Então aí a gente já vê isso que eu estou falando para vocês, de qualidade, de inovação. E nos últimos tempos, o que a gente tem visto a respeito da empresa, né? Essa questão dos BRICS. Então a empresa está investindo fortemente no Brasil e isso associado a um trabalho que está sendo feito muito intenso aqui no país, está trazendo esse crescimento. Então é orgulho, desde o início até agora, bastante orgulho de trabalhar aqui nessa empresa. Sem dúvida. A empresa é muito importante, até mesmo no número de patentes, né? Como você comentou aí sobre inovação. E você, Fabiano, com toda a sua experiência que inclui passagens em outras grandes multinacionais de outros países, quais as principais diferenças da Mitsubishi em relação às outras companhias que você já trabalhou? Pedro, obrigado pelo convite. Tenho acompanhado o trabalho de vocês aí nos podcasts, tenho aprendido muito. Então eu agradeço aí de participar. Bom, acho que eu queria destacar alguns, mas a grande diferença primária que eu vejo é relacionada à cultura japonesa, muito distinta da nossa aqui ocidental. e acho que principalmente no que diz respeito às pessoas, né? Viverem mais, terem mais longevidade. Então, com isso, geralmente é um povo, né? Que vive por muito mais tempo e, consequentemente, planeja sempre com o foco do longo e médio prazo. Muito diferente aí do imediatismo, né? Que a gente encontra em grande parte das empresas fora desse eixo aí, Ásia barra Japão. Bom, o segundo ponto aí que vem na minha cabeça, bem claro, é um olhar muito detalhista em todos os processos internos, né? Da empresa. Desenvolvimento dos produtos, soluções, tecnologias, até ali o pós-vendas, né? E sempre esse olhar muito detalhista na qualidade extrema e respeito máximo aos valores, missão e visão da companhia, né? Seguindo sempre essa própria cultura do país Japão. Acho que uma outra coisa que vem na minha cabeça é a Mitsubishi Electric, como a maior parte das empresas japonesas, se orgulha muito da história. Principalmente quando chega em marcas centenárias. Ou seja, é uma empresa que passou por diversos eventos mundiais. Imagina a quantidade de coisas que aconteceu no mundo, né? Em 100 anos. Guerras, pandemias, grandes crises. E mesmo assim a empresa se manteve fiel, né? Essa estratégia de ajudar a sociedade com tecnologias, soluções e produtos que permitem realmente a sociedade a melhorar. Não é à toa, nosso slogan corporativo é Change for the Better, que em português aqui para nós é mudança sempre para o melhor. Eu acho que você apontou muito bem aí todas essas diferenças. Eu acho que a cultura é uma das coisas bastante importantes, porque o ocidental e o oriental entendem as coisas muito diferentes. Agora eu queria puxar uma segunda pergunta para vocês dois. Muita gente ainda confunde a Mitsubishi Electric com a montadora Mitsubishi Motors. Ou até mesmo faz alguma relação aos televisores, né? O pessoal mais antigo aí das décadas de 80 e 90. Dessa forma, como vocês costumam apresentar a Mitsubishi Electric em uma conversa, seja com amigos ou até mesmo numa primeira visita comercial? Começando por você, Thiago. É, então isso aí, até você mencionou a questão do televisor, né? Realmente mais no passado, lá no início, lá quando nós começamos a trabalhar com os produtos de automação, acontecia bastante. O televisor, o videocassete, né? E assim, o que a gente trazia para o cliente em termos de abordagem, falava, olha, de que a Mitsubishi, no Japão, ela é líder não só no mercado de produtos para usuários finais, como também em diversas outras áreas da eletrônica, como é o caso da automação industrial. E a mesma qualidade, que sempre essas pessoas sempre traziam a questão da qualidade do televisor, a qualidade do videocassete. A gente fala, olha, a mesma qualidade que você encontra nesses produtos, você vai encontrar também nos nossos PLCs. Então isso era algo que acabava agregando, de certa forma, a você, no convencimento ao cliente, na abordagem que você fazia ao cliente. E com relação a Mitsubishi Motors, né? Geralmente eu costumo explicar para o pessoal de que no passado, a Mitsubishi já foi uma empresa só. Mas em função do crescimento da empresa, as divisões cresceram, obviamente existiu também o plano Marshall, né? No final da Segunda Guerra Mundial, as empresas se separaram. Mas existe um mútuo respeito e principalmente um respeito aos valores da fundação da empresa, com relação à qualidade, com relação à tradição, respeito à sociedade. Então isso tudo é importante da gente lembrar de que onde tem Mitsubishi, né? Significa qualidade, significa todos esses bons valores que eu citei aqui. Então basicamente era essa a abordagem que a gente fazia e faz até o presente momento. Bom, Pedro, acho que é uma pergunta muito interessante porque é claro que a marca Mitsubishi é muito conhecida, né? Então o grupo Mitsubishi aí é gigantesco. São mais de 600 empresas atuando em diferentes segmentos. E aí a gente pode citar algumas que o público deve conhecer, como a Mitsubishi Electric, a Mitsubishi Corporation, a Mitsubishi Motors, a Mitsubishi Heavy. E tem outras, né? Entre outras, e todas essas, algumas dessas, muitas dessas na verdade, mantém os três diamantes dentro do seu logo, né? Mas algumas delas também presentes nesse grupo grande de empresas não mantêm o logo dos três diamantes. E eu vou citar algumas só para você ter uma ideia. A Nikon Corporation, a Kirin, né? De bebidas. Elas pertencem ao grupo, né? Mas não utilizam esses três diamantes, que é a marca aí da Mitsubishi, né? Bom, cada uma dessas empresas tem o seu conselho, tem a sua presidência, atua nos seus segmentos e são empresas distintas. O nosso desafio é aceitar essa dúvida e diferenciar as empresas de forma a mostrar o quão grande é a nossa corporação da Mitsubishi Electric. É uma empresa de mais de 40 bilhões de dólares de faturamento anual e mais de 145 mil colaboradores em 39 países. Eu acho muito legal ser uma empresa que utiliza o mesmo logo em diversas marcas, né? Como você comentou, mais de 600 empresas. Então, é uma gigantesca aí que muita gente conhece pelo logo, como o próprio Thiago mencionou ali, que muitas utilizam o mesmo logo e por isso acaba chegando essa confusão. Mas eu acho que no final acaba sendo algo bom, porque todo mundo reconhece, sabe, da qualidade dos produtos aí. E o Japão, né, ele carrega uma tradição de longevidade da sua população e também no mundo corporativo, né? Com uma série de empresas que já ultrapassaram a marca centenária. O que explica esse fenômeno na opinião de vocês? Bom, Pedro, obviamente as empresas japonesas, né? Assim como qualquer empresa, né, no mundo, ela tem como objetivo principal o lucro operacional, né? E crescimento sustentável, evidentemente. Mas as companhias japonesas, elas agregam muito fortemente outros componentes como ser um canal de desenvolvimento da sociedade. Além de gerar e manter emprego, né? Assim como manter aí a tradição e a honra da história ao longo dos anos, que é o que vem acontecendo nesses 100 anos. Isso leva as empresas a focar nessa sustentabilidade do negócio, ao invés de ter como objetivo crescer para juntar-se ou ser adquirida por outro grupo. Essa é a principal diferença que eu vejo. É, então, agregado a isso que o Fabiano falou, né, eu só reforço a questão de que, nesse tempo todo que eu tive de convivência com os japoneses, a gente percebe muito que eles têm a questão da história muito forte com eles, em termos de raiz, etc. E a Mitsubishi Electric faz parte da história do Japão, então é muito respeitada pelos japoneses na questão da construção da sociedade deles e que se tornou o país que a gente vê aí, o Japão, o país de primeiro mundo, o país que desponta aí entre as potências, né? Então, é muito relacionado a isso. É, eu acho que o que vocês comentaram aí está corretíssimo. E sem falar que também, além de ser muito forte no Japão, na Ásia e em todos os outros continentes. Nos próprios Estados Unidos ela é muito forte, na África, na Oceania, então ela tem essa tradição muito forte nos seus valores. E para finalizar, o que vocês esperam da Mitsubishi Electric para os próximos 100 anos? Bom, é, o que a gente espera é que ela continue esse crescimento, é justamente o que eu espero mesmo, mantendo e trazendo esses valores que existem no Japão para outras sociedades, contribuindo e agregando para essas outras sociedades, inovando, trazendo tecnologias, né? Então, se a gente falar do Brasil, o que a gente espera da Mitsubishi Electric é que ele participe ativamente do crescimento do Brasil, contribuindo não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro, com soluções inovadoras, crescimento de sociedade, enfim, tudo isso que hoje a gente já vê com a Mitsubishi, a tendência é sempre crescer mais e mais. Bom, Pedro, conhecendo agora, né, há mais de cinco anos aí na empresa, conhecendo a filosofia corporativa, os valores, né, tendo visitado o Japão aí muitas vezes, eu tenho certeza aí que a empresa estará em pleno vapor, acho que muito maior do que é hoje, atingindo aí todos os mercados do mundo, mantendo a sua tradição e filosofia e grandeza, com enormes contribuições para a sociedade, como o Tiago falou. Eu tentei não usar o acho nessa resposta, porque eu tenho uma certeza, né, e não um sonho, eu acredito muito nisso. É, assim, anos parece muito tempo, mas a gente vê pessoas como vocês, que já estão cinco ou vinte anos na empresa, e fazem tudo isso acontecer, né. Eu queria agradecer a participação de vocês nesse episódio especial sobre os cem anos da Mitsubishi Electric. Eu que agradeço, Pedro, muito obrigado. Pedro, pessoal, obrigado aí pelo convite, estou sempre aí disponível para que a gente possa conversar e trazer novos aí, novos temas para todo mundo. Obrigado. Para quem quiser saber mais sobre a história da Mitsubishi Electric, acompanhe nossas redes sociais, pois durante o mês de fevereiro iremos publicar uma série de conteúdos exclusivos sobre essa marca histórica. Acessem o link MitsubishiElectric.com.br barra contato e escolham a rede que desejam acompanhar. Espero que tenham gostado do quinto episódio do Mabcast. Não deixem de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutarem os episódios anteriores. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.